Nós somos apaixonados por Tibia, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 MMORPGs que lembram muito o nosso Tibão. Nesse vídeo nós nos apegaremos a mais características que lembram o Tibia, como por exemplo jogabilidade, tela amigável ali em pixel art, coisa do tipo. E não somente ao que o Tibia entrega em relação a MMORPG, evolução e coisa do tipo, e sim tudo que o Tibia envolve, aquela tela amigável que nos abraça e que nós gostamos tanto. Nós daremos prioridade aqui nessa lista a jogos que já estão online e funcionando. Jogos que estão em desenvolvimento e parecem que serão jogos incríveis, como por exemplo Dracantos, nós deixaremos de fora. E outros jogos que também estão, já estão online e funcionando, mas não estão com a quantidade de players tão alta, nós também optaremos por deixar de fora. Listaremos apenas 5 por esse motivo. Jogos que estão online, saudáveis e com muita gente jogando. O Tibia Trade é o lugar onde você pode anunciar que compra ou vende um item em qualquer servidor. Tá tendo dificuldade de encontrar ou vender aquele item? O Tibia Trade pode te ajudar de forma gratuita. Abriremos essa lista com o glorioso Medivia Online. Um jogo que vem com a proposta de lembrar muito aquele Tibia antigo, aquele Tibia nostálgico, porém com gráficos e jogabilidade totalmente reformuladas e mais trazidas aqui pra modernidade. Medivia é um jogo muito bom e muitos Tibianos inclusive largaram o Tibia pra jogar o Medivia. O Tibia alegando que o Medivia é o Tibia original, o Tibia raiz feito de uma maneira moderna, já que o Tibia hoje em dia mudou muito do que era antigamente. O segundo jogo dessa lista é uma proposta totalmente diferente de Tibia, que é a Poké X Game. Porém traz um gráfico e uma jogabilidade extremamente amigáveis pra quem joga Tibia e pra quem gosta de Tibia. Não é à toa que Poké X Game conta com diversos Tibianos jogando o seu jogo. Aqui em PXG você é um treinador Pokémon onde você se especializa em uma classe e tem como objetivo melhorar o seu time e também melhorar o seu personagem, com diversas quests e aventuras. O seu objetivo é se tornar então um mestre Pokémon. O terceiro jogo dessa lista é também disponível para mobile, que é o Lau. O Lau lembra muito o Tibia em questão de conteúdo. O que você vai encontrar dentro do Lau online, você vai se assemelhar muito a Tibia. Nome de criaturas, jeito de jogar, gameplay e coisa do tipo. O PVP inclusive lembra muito o Tibia antigo, onde a trocação é literalmente sincera ali. O PVP é muito bom e a questão do PVE também não fica pra trás. Lau é uma excelente opção pra quem gosta daquele Tibia antigo e quer carregar esse Tibia aí no seu bolso, através do seu celular também, pra você poder estar sempre jogando aí, talvez na hora do trabalho, na hora do almoço, né? No trabalho não. Mas Lau é uma excelente opção pra quem gosta do nosso Tibia. Por falar em coisa boa, meu querido, a Amazon tá com queima de estoque. Tem muita coisa barata, coisa a preço de custo. Queima de estoque é isso. E tem de tudo, cara. Desde celular, tablet, tem até, cara, olha isso, mini projetor portátil. Tem de tudo aqui, muita coisa a preço de custo. Então, às vezes, você tá precisando de alguma coisa e você pode encontrar aqui que são mais de 70 páginas com coisas super baratas. É a queima de estoque, né, meu querido? Então, no primeiro comentário aqui nos links fixados, você vai encontrar essas promoções bravíssimas. Temos agora o Rubinot, um servidor que você vai literalmente jogar Tibia. Porém, o intuito desse servidor é que você jogue Tibia de uma maneira diferente, com experiências diferentes. Aqui você encontrará todos os elementos, claro, do nosso Tibia original. Porém, você jogará de uma forma diferente, com facilidades e mecânicas exclusivas. Como, por exemplo, Guerra de Castelo, pra você ter recompensas exclusivas. Você vai ter auto-loot, agora eles estão desenvolvendo um cliente próprio pra você jogar o Tibia de uma maneira diferente. Às vezes, com auto-heal, auto-alguma coisa, que facilite a gameplay do jogador. Porém, que você ainda jogue o Tibia de uma maneira diferente. Então, a proposta aqui é justamente trazer Tibianos pra jogar o Tibia de uma maneira e de uma proposta diferente. E isso é fantástico. Não é à toa que é o maior servidor alternativo de Tibia da atualidade. Dito por muitos como o jogo que derrubaria o Tibia por ser superior, ou Tibia 2, o Raven Dawn teve o seu sucesso estrondoso em sua abertura. Um jogo com uma gameplay, uma jogabilidade muito amigável pra quem joga Tibia. Também seus gráficos em pixel art se assemelham ao nosso Tibia. Porém, o jogo, a gameplay é um pouco diferente. É uma gameplay totalmente própria, tá? É uma lore própria, a sua gameplay é própria. E muitas de suas mecânicas são extremamente exclusivas, como o sistema de craft, coisa do tipo, que não tem aí no Tibia, né? Mas o Raven Dawn é um sistema único e incrível. Pra você que gosta de MMORPG e tem essa facilidade, gosta desse estilo Tibia, essa jogabilidade de Tibia... Tudo isso o Raven Dawn pode te entregar. Claro que não é o Tibia, é totalmente um outro jogo, mas é um excelente MMORPG que se assemelha a Tibia em seus gráficos e a sua jogabilidade. Gostaria de deixar também algumas menções honrosas aqui. Em primeiro lugar, ao Zezénia, um MMORPG 2D claramente inspirado em Tibia, mas que é totalmente diferente. Seja na sua gameplay, seja no seu desenvolvimento, nos seus sistemas, mas tem muita coisa parecida e é amigável pra quem conhece o nosso Tibão. Uma menção honrosa também ao Bloodstone, que é um jogo brasileiro e é muito bacana. Muitos tibianos jogaram e ainda jogam o Bloodstone, pois traz justamente essa questão de nostalgia e é uma equipe 100% brasileira, cara. E é um brasileiro que era tibiano e fez aqui o seu próprio jogo e eu acho isso sensacional e vale muito a menção. Esse aqui não tinha como eu deixar na lista, tá bom? Porque não tem nada a ver com Tibia, nem jogabilidade, nem gráfico, nem coisa do tipo. Mas muitos tibianos jogaram Tibia por conta do PvP e se amarravam no PvP. E hoje, na minha opinião, o melhor MMORPG na questão de PvP é o álbum online. E é por isso que eu deixo aqui uma menção honrosíssima ao álbum online. Há pessoas que procuram PvP em MMORPG, álbum online é o que melhor oferece isso em todo o mercado. Haveria um milhão de jogos em 2D, em pixel art, que tem inspirações no nosso Tibia. Mas o meu intuito aqui nesse vídeo foi trazer simplesmente uma seleção pra vocês. Procurei trazer aqui 5 jogos que lembram muito o Tibia, porém você vai ter cada um uma proposta diferente. Desde você jogar um novo MMORPG com uma jogabilidade amigável, gráficos amigáveis pra você que joga Tibia. Mas outro jogo, como o Ravindal, que não tem nada a ver com Tibia. Desde você jogar um jogo que é simplesmente muito parecido com Tibia, mas com jogabilidades, comunidades, sistemas diferentes, como o Rubinot. E também temos aí o meio termo, né, pra você que quer jogar um servidor antigo, como o Medivia. Um jogo totalmente novo, mas que traz muita nostalgia daquele Tibia antigo. Um Tibia ali pra celular, que é muito parecido com o Lolao. Ou uma proposta que não tem nada a ver com a questão de guerreiros, MMORPG, mundo medieval. E que traz pra você capturar Pokémons. Mas com aquele mesmo sistema ali de jogabilidade e gráficos que lembra o seu Tibia. Então são cinco alternativas totalmente diferentes que eu busquei aqui trazer pra vocês, cada uma com o seu diferencial. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Tamo junto, até o próximo vídeo e fui!